A Secretaria Municipal de Mobilidade diz que vai intensificar a sinalização na capital e que em no máximo dois meses, ela vai conseguir acompanhar a demanda praticamente junto do asfalto que está sendo construído. De acordo com a Secretaria de Mobilidade, é preciso esperar o tempo de cura do asfalto para só então fazer a pintura. Esse prazo é de pelo menos 14 dias, porque senão ele absorve toda a tinta e então é preciso refazer o trabalho outra vez. A pessoa acha que o asfalto já está concluído, não está concluído ainda, mas após a conclusão, para não perder dinheiro, para não jogar dinheiro fora, jogar tinta fora, a gente espera a conclusão disso. Isso é usado no mundo inteiro. Nos espaços urbanos, quando se asfalta, se espera e as pessoas quando entram nessas vias, elas entram com muito mais cuidado. Esse é um comportamento que se espera das pessoas quando ainda não se pode colocar a sinalização. O gráfico apresentado na Prefeitura mostra que dos 630 quilômetros de asfalto novo previsto para a capital, 42% já foram pavimentados. E desse total, 47,7% ainda precisam ser sinalizados. No site da Prefeitura de Goiânia, todas as semanas tem atualização das vias que serão sinalizadas, partindo sempre dos locais com mais movimento. É necessário priorizar. Vacina tem prioridade, tudo tem prioridade. Então nós temos que priorizar, mas a sinalização vai chegar em todas as ruas.